Agora eu vou trazer pra você aquela notícia que eu te disse que é daquelas assim ó, de engasgar gente. Mãe e padrasto foram presos em flagrante em Quirinópolis. Eles são suspeitos de torturarem o bebê de pouco mais de um ano. Segundo a polícia, a criança foi levada para o hospital em estado grave gente. Os pais disseram que uma queda teria provocado os ferimentos, mas os médicos identificaram, além do traumatismo craniano, queimaduras de cigarro na pele da criança, mordidas. Além disso, a criança estava sem as unhas dos pés e tinha pontas roxas nos dedinhos das mãos. O Gol, que é o hospital onde a vítima está internada, meu Deus do céu, já confirmou a morte encefálica do bebê. Mãe e padrasto passaram por audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A delegada Simone Casimiro, que investiga o caso, mandou um vídeo pra gente, em que explica quais são os próximos passos dessa investigação. A criança vai ser submetida à autópsia. Vamos solicitar também um exame de prática sexual delituosa, pra ver se tem algum sinal de violência sexual. Vamos procurar o pai da criança, que reside em outra cidade, pra ver a situação, se ele relata alguma situação, se tinha conhecimento de alguma agressão por parte da mãe ou desse padrasto. As investigações seguem. Nós acreditamos que vamos manter o indiciamento na tortura qualificada pela morte. E no momento agora, a gente vai aguardar esse protocolo pra poder fazer os exames médicos legais. Fizemos perícia no imóvel do casal hoje. Não existe nenhum vestígio que seja um usuário de drogas. A casa é bastante organizada e limpa. Fomos lá até o local acompanhados da perícia técnica. E seguimos na investigação. Vamos tentar localizar vizinhos pra ver se ouviam choros de criança, alguma situação que acontecia dentro da casa. Tinha sinais de que são usuários de drogas. Ou seja, era tudo em plena consciência. São monstros. São pessoas podres. São pessoas... A mãe, a mãe, gente, pelo amor de Deus. Por tudo que há de mais sagrado nesse mundo, o que leva uma pessoa a torturar um bebê, gente? Morder um bebê, queimar um bebê com um cigarro, entre outras coisas. Se essa criança chegou com traumatismo crâniano, ou bateram na cabeça dessa criança, ou jogaram essa criança no chão. Fora outras coisas, que não tinham os dedos dos pés. Arrancaram as unhas? Um ano, gente. Um ano. O que essa criança pode fazer de mal pra alguém? Ah, chorava e me irritava? Entrega pra outra pessoa. Agora, torturar a ponto de matar, porque essa criança morreu, gente. Torturar um bebê, gente. Vocês imaginam que essa criança passou até morrer de dor? De tantas agressões? Me responde. Pessoas como essa mãe e esse padrasto têm conserto, gente? Não tem. Não tem conserto. Tudo que eles pagarem de mal aqui, presos, porque dá vontade de jogar numa série e falar, faz com eles o que fizeram com a criança. Dá vontade, tá? Mas a gente tem que pensar acima de tudo, que a gente é cidadão de bem, que a justiça divina, essa não vai falhar. Nunca. Essa criança agora descansou. Né? Agora, gente, se algum vizinho ouviu o choro, se algum vizinho percebia que tinha alguma coisa de estranho e não fez nada, você imagina um sentimento de culpa? Se você ouve o choro, se a criança chora muito, se a criança chora todo dia, pode ser escândalo de menino? Não pode. Mas pode ter alguma coisa de errado. Então denuncie. Olha, eu não quero falar que foi vizinho. Eu não quero falar, mas bate aqui na porta da casa, porque eu acho que tem alguma coisa de errado. Pode não ser nada, a polícia vai investigar. Um ano, gente. É um bebê de colo, usava fraldas. Ah, não, gente, isso me destrói. Isso acaba com o meu dia. Acaba com o meu dia. Eu tenho certeza que você, telespectador de bem, também se sente como eu. Principalmente se você tem filho. Porque a gente cuida com tanto amor, né, gente? Às vezes você perde a paciência, dá um grito, fala alguma coisa. Semana mesmo que arrasada, porque deu um grito com a minha filha, porque perdi a paciência. Acaba comigo, parece que passou um caminhão em cima de mim. E acontece, sim. Agora isso aqui... Ah, pelo amor de Deus. Será? Ah, não consigo imaginar, não consigo imaginar uma coisa dessa, nessa vida. Morder a criança chorando, e você mordendo, queimando cigarro. Tinha prazer em ver isso? Tinha. Delegada disse que não tinha sinais de que usavam drogas. a casa arrumada. Pessoas conscientes. Monstros, gente. Não tem outra explicação? Não vem nem alegar que é doente, não. É ruim mesmo. É ruim na essência. Isso aí, gente. É ruim na minha filha. É ruim na minha filha. É ruim na sua filha.